Bom dia! Olá, minhas lindas, meus lindos, pequeninos que acompanham o canal. Gente, hoje eu levantei de manhã e pensei assim, vou começar a olhar os comentários e responder meus amigos, né? Ai, eu gostei muito, gente, do vídeo aqui que eu fiz de caminhada. Gente, muito obrigada pelo carinho. O pessoal caiu um peso, viu? E hoje o vídeo é pra agradecer vocês. E eu vou mostrar ali cada um que entrou no vídeo, que comentou, que gostou, né, do conteúdo que eu coloquei pra vocês. Muito, muito obrigada, viu, minha gente? E esse vídeo hoje é uma homenagem pra vocês que, como se disse, caíram 102 visualizações ali. Muito obrigada. E eu vou mostrar a cada um de vocês e agradecer. Olha os meninos ali que estão jogando. Beijo, meus amores. Beijo. Manda beijo pro pessoal. Beijinho. Então, bora lá começar, gente? O vídeo hoje não é divulgação, não, viu? Quando fica triste quem fala assim, ah, não divulgou meu nome. Eu não tô divulgando. Eu tô agradecendo quem tá aqui, viu? Espero que vocês gostem também. Beijo. Um bom final de semana. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal e deixe seu like. Bom, meus lindos, minhas lindas, meus pequeninos, o vídeo é esse aqui, ó. Aqui, ó. 102 visualizações, 57 joinhas. Duas pessoas não gostaram, mas agradeço mesmo assim, viu? Então, vou começar a mostrar pra vocês. Peraí que tá carregando. Isso aqui, ó. Muito obrigada, viu, Jô? A Jô Ornel. Intro, viu, Jô Ana Lives? Muito obrigada. Gente, não repara se tiver tremendo ou que eu tô segurando com a mão. Esse canal lindo aqui também, muito obrigada, viu? Cantinho da Déia Couto. Muito obrigada, minha linda. Vamos ver seus vídeos também, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela consideração. Você é uma mulher muito linda. My Day Channel, muito obrigada também. Liberta do Pecado, muito obrigado, meu amigo. Bora lá, né? Ter bênçãos e agradecer a Deus o nosso dia. Canal Sorriu 2017. Muito, muito obrigada. Jéssica, minha linda, muito obrigada, viu? Cauane, muito obrigada. Meus pequeninos aí, gente, que acompanham o canal. Acreditando em mim, muito obrigada. Mulher extravagante, amo. Essa mulher, gente, é um exemplo de mulher linda, maravilhosa. Que coloca as outras pra cima. Muito obrigada, viu, minha linda? Por você fazer parte aqui da minha família do Soledade. Bocão, muito obrigada, meu lindo. Sempre presente nos meus vídeos. Muito obrigada. Galáxia, Galáxia ED, muito obrigada. Criticamente crítico, um lindo. Muito obrigada. Kiss Oliveira, muito, muito obrigada. Até a hora que a câmera tá desfocando aqui, gente. Deixa eu ver se tá dando, deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Aí, gente, melhorou um pouquinho, ó. A câmera tava meio embaçadinha. Aqui, ó. Deixa eu ver. Cozinhando com a Bibi. Muito obrigada, minha linda. Patrícia Nobre, minha amiga. Beijos, querida. Tenho você no meu coração. RF Animações. Muito obrigada pelos comentários. Franciele Santos, minha linda. Muito obrigada. Cleides Bernardo. Não, Cleides Dourado. Muito obrigada, viu? No canal da Neidoca. Linda nova aí que chegou. Muito obrigada, viu? Tá presente aí, gente. Então, são todos vocês que estão aí, ó. Que deram like pra mim. Que viram os meus vídeos. Muito obrigada. Tá desfocando aqui de novo, gente. Peraí. Como é que você sabe, né? Ô, gente. Melhorou um pouquinho aqui. Que o meu filho falou assim. Dá zoom, mãe. Muito obrigada, Lili. Com a nova linda chegando aí no canal também. Já tá aí presente, ó. Macalé Ferreira. Beijos, meu amigo. Muito obrigada. Muito legais os seus vídeos, viu? Eu e minhas orquídeas. Cheiro, minha linda. Pomar em vaso. Muito obrigada, meu amigo. Tá presente aí, né? Canal 4.40. Casal, né? 4.40. Parabéns. Seus vídeos são muito divertidos. Eu ri muito com torta na cara, viu? Hélia, minha linda. Que tá correndo atrás do sonho. Começando o vídeo aí, gente. Quem não é inscrito no canal da Hélia, dá uma força aí pra ela. Edson dos Montes Claros. Beijo, meu lindo. Muito obrigada pelo comentário. Mundo da Manuela. Beijos, querida. Muito, muito obrigada. Cuquiendes, não sei o quê. Gente, me desculpa. Eu não sei ler inglês. Muito obrigada pela presença. Tá sempre aqui também. Documentário Extreme. Muito, muito obrigado. Sônia Retcé. Muito obrigada, querida. Tá sempre presente. Renatinha, minha linda. Muito obrigada. Amo seus comentários, viu? Você é uma força. Uma linda mesmo. Lidiane Vlogs. Amei suas maquiagens. Muito linda. Gorete Rocha. Beijos, minha linda. Dão, vou ter você aqui também. Cozinhando com a Amora, gente. Nossa, eu tô admirando tanto essa pessoa maravilhosa. Gente, quem gosta aí de receitinhas fáceis, Vaptivupti, é só ir lá na Amora. E não é receitinha qualquer não, viu? Gente, são delícias. Canal Manageiro. Canal Manageiro. Acho que é isso. Manageiro. Muito obrigada, querida. Tá sempre aqui também. Muito obrigada. Silvana Silva. Muito obrigada, minha linda. Seus comentários são muito carinhosos, viu? Muito obrigada mesmo. Desculpa se o seu celular tá tremendo, gente. Que eu tô segurando com a mão e correndo o mouse com a outra. Suan Martins. Muito obrigada, minha linda. Sempre presente. Música é vida. Verdade. Verdade. Música é vida, viu? Parabéns pelas músicas maravilhosas aí que você coloca. Deixa eu carregar mais aqui, gente. Morena Flor. Linda. Obrigado. Lilete Ceteras. Linda. Essa menina, gente, é pura energia, viu? Parabéns, minha linda. Seus vídeos são demais. Alana XD. Admiro muito essa menina. É uma gatinha linda. Bye Gilviana. Beijos, minha querida. Muito obrigada. Já Wilson Domingos. Muito obrigada também, viu, meu amigo, pelo comentário. Esse canal chegou aqui agora, gente. Muito obrigada, viu, meu amigo. Depois vou te visitar também. Samile Meira. Muito obrigada, minha florzinha. Irene Soares André. Muito obrigada, linda. Ponete Baby. Muito obrigada. Pati Roxy. Uma linda maquiadora, gente. Muito bom o canal dela. São Benedito da Cachoeirinha. Beijos, minha linda. Obrigada. Virginia Lully. Gente, essa menina aqui é a filhada do Beto Carreiro. Ela é linda. Linda, maravilhosa. Beijos, Virginia. Amo ter você aqui, viu. Tô vendo seus vídeos também. Cadê aqui? Nayara's Life. Beijos, minha linda. Bastidores da Lene. Beijos, querida. Showman Game. Beijos. Amo, viu, videogames. Meus meninos estão ali jogando. Bianca Riggas. Beijos. Muito obrigada, viu. Aguinaldo Amadeus. Obrigada. Fênix Fuxa. Muito obrigada. Tá sempre aqui também. Marcelo Policial Civil, gente. Marcelo Policial, muito obrigada, tá. Por estar aí no YouTube. Trabalhando por nós também. Né, gente. Admirar nossos policiais civis, militares, bombeiros. Beijo pra vocês. E meus amigos. Enquanto a gente tá aí dormindo. Fazendo as coisas. Vocês estão aí cuidando de nós. Parabéns pelo trabalho. Mãe de princesas, beijo, querida. Carregando aqui de novo. Olha, gente. Há muita gente que entrou no vídeo, que comentou. Agradeço de coração, viu. Mestre Bocal, beijos, querido. Deus se pereira. Beijos. Gente, muito obrigada. Meus 105 comentários. Amei. Porque realmente vocês interagiram no vídeo. No conteúdo que eu coloquei. Então, meus amigos, muito obrigada. Minhas amigas, meus pequeninos. E bora lá ser felizes e correr atrás dos sonhos. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi pra agradecer, meus amores. Por esse vídeo que eu postei. Que vocês caíram em peso. Muito obrigada. Quando eu comentei responder os comentários. Que eu vi o conteúdo. Realmente todo mundo assistiu. Comentou o que eu coloquei. Eu pensei assim. Não, gente. Eu tenho que agradecer. Porque esse like aí. Realmente foi um like que o pessoal gostou, né? Do conteúdo. Eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Quem não apareceu no vídeo, gente. Talvez não deu tempo de comentar ainda. Não foi divulgação, viu? Foi um agradecimento meu. Por vocês que estavam lá embaixo, viu? Beijos. Fica com Deus. Dá seu joinha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E bora lá correr atrás dos sonhos. Tchau.